Conto um conto apresenta Negui de Malpassan As Tumulares Narração Marcelo Fava Os cinco amigos acabavam de jantar Eram cinco homens da alta sociedade Maduros, ricos, três casados e dois solteiros Reuniam-se assim todos os meses Para recordar a mocidade E depois de jantar Conversavam até as duas horas da madrugada Tendo permanecido amigos íntimos E gostando de estar juntos Achavam talvez Que fossem aqueles os melhores serões de suas vidas Tagarelavam sobre tudo Tudo o que ocupa e diverte os parisienses Entre eles Como de resto da maioria dos salões Faziam uma espécie de Repetição falada Da leitura dos jornais da manhã Um dos mais alegres era José de Bardom Um celibatário que vivia a vida parisiense Do modo mais completo E mais santazista Não era um libertino Nem tampouco um depravado E sim um curioso Um tipo jovial Ainda moço Pois tinha apenas 40 anos Mundano Mas no sentido mais amplo e benévolo Que o termo possa merecer Dotado de muito espírito Sem grande profundidade De saber variado Sem verdadeira erudição De compreensão ágil Sem penetração séria Ele tirava das suas observações Das suas aventuras De tudo o que via Encontrava e olhava Anedotas de romances cômicos Ao mesmo tempo que Filosófico E reparos humorísticos Que lhe davam na cidade Uma grande reputação de inteligência Era o orador do jantar E a cada vez tinha sua história Com a qual contavam E começou a contá-la Sem que ninguém pedisse Fumando com os cotovelos Em cima da mesa E um cálice de bom conhaque Pelo meio Diante do prato Entorpecido Numa atmosfera De tabaco Aromatizado Pelo café quente Parecia estar Na própria casa Como certos seres No seu ambiente natural Em certos lugares Em certos momentos Como uma devota Na capela Ou um peixe vermelho No seu aquário Disse entre duas Baforadas de fumaça Aconteceu-me a tempos Uma aventura estranha E todas as bocas Quase que simultaneamente Pediram Conta, conta É, de bom grado Ele acedeu Se vocês sabem Que passeio muito em Paris Como os amantes de Bibeloso Enquadriam as vitrines Espreitos Os espetáculos As pessoas Tudo o que passa E tudo o que se passa Ora Em meados de setembro Fazia um tempo magnífico E então saí Pois de Caso uma tarde Sem saber para onde iria Sempre Temos sempre um vago desejo De visitar uma mulher bonita Qualquer Escolhemos na própria galeria Comparamo-las Comparamo-las No pensamento Pesamos o interesse Que nos inspiram A sedução Que exercem Sobre nós E nos decidimos Afinal De acordo Com a atração do dia Ai Mas o sol Quando o sol Está bastante lindo E o ar tépido Desaparece muitas vezes A ideia de visitas O sol estava lindo E o ar tépido E então acendi um charuto E me fui Muito idiotamente Ao boulevard exterior Depois como Estivesse vagando a esmo Ocorreu-me a ideia De ir até o cemitério Montmartre E lá entrar Os cemitérios Me agradam muito Repousam-me E melancolizam-me É uma necessidade Que eu sinto Entendam E além disso Temos também ali Ali dentro Bons amigos Desses a quem Não se vai mais visitar Mas eu ainda vou De quando em quando E justamente Nesse cemitério Montmartre Tenho uma História sentimental Uma amante Que muito Me prendera Uma encantadora Mulherzinha Cuja recordação Ao mesmo tempo Que me penaliza Muito Me dá saudades Saudades De toda a natureza E eu vou sonhar Sobre o seu túmulo Para ela Está tudo acabado E há demais Também gosto Dos cemitérios Por serem eles Cidades monstruosas Prodigiosamente Prodigiosamente habitadas Tanto lugar E fazem tanto barulho Esses imbecis E mais ainda Há nos cemitérios Monumentos Quase tão interessantes Como nos museus O túmulo Do Cabanha Me fez pensar Confesso Sem compará-lo Naquela obra-prima De Jean Gonjom O corpo De Luiz de Brezet Deitado Na capela Subterrânea Da catedral De Juan Toda a arte Chamada Moderna E realista Ali se encontra Senhores Esse morto O Luiz de Brezet É mais real Mais terrível Mais feito De carne Inanimada Contraída Ainda Pela agonia Do que Todas as estátuas De expressão Forçada Que se encontram Ainda hoje Sobre os túmulos Mas No cemitério De Montmartre Pode-se ainda Admirar O monumento De Baldwin Que tem Grandeza O de Gaudier O de Mourge Onde vi Dias atrás Uma pobre Coroa De perpétuas Amarelas Isolada Trazida Por quem? Pela última Costureirinha Hoje muito velha E talvez Porteira Das cercanias É uma linda Estatuazinha De Milet Mas Que abandono E a sujeira Vão destruindo Canta Canta Umidade Umidade Não se deitam As cruzes E aquele velho De ar E que era Que era preciso Levar ao derradeiro Leito Da minha Amiguinha A homenagem Fiel De minha Recordação Estava com o coração Apertado Ao chegar junto Ao seu túmulo Pobre querida Ela era Tão gentil Tão amorosa E tão alva E tão moça E agora Se abrissem Aquilo Inclinado Sobre a grade De ferro Disse-lhe Baixinho A minha dor Que ela Sem dúvida Não ouviu Ia retirar-me Quando vi Uma mulher De preto De luto Pesado Ajoelhar-se No túmulo Ao lado O véu De crepe Erguido Deixava entrever Uma linda Cabeça Loira Cujos cabelos Em cachos Pareciam Iluminados Por uma luz De aurora Por sob a noite Do seu chapéu Fiquei Certamente Ela deveria Sofrer Uma dor Profunda Esconder Aos olhos Nas mãos E Rígida Numa Meditação De estátua Mergulhada Nas suas Saudades Desciando Na sombra Dos olhos Ocultos E fechados O rosário Torturante Das recordações Ela própria Parecia Uma morta A pensar Num morto Depois De repente Percebi Que ela Ia chorar Percebi Por um Pequeno Movimento Nas costas Semelhante Ao estremecimento Provocado Pelo vento Num salgueiro A princípio Chorou Suavemente E depois E depois Mais forte Com movimentos Rápidos Do pescoço E dos ombros E subitamente Descobriu Os olhos Estavam 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 cheios De lágrimas E eram Ah meu Deus Eram encantadores Olhos De louca Que ela Passeou Em torno De si Numa espécie De despertar De pesadelo Viu Que eu A olhava E Pareceu Envergonhada Ocultou Todo o rosto Com as mãos E os seus soluços Tornaram-se Então convulsivos E a cabeça Curvou-se Lentamente Para o mármore Pousou nele A fronte E o véu Espalhando-se Em torno Cobriu Os ângulos Brancos Da sepultura Amada Como um Novo luto Ouvia Gemer Depois Abateu-se Com o rosto Sobre a laje E ficou Imóvel Desacordado Precipitei-me Para ela Bati-lhe Nas mãos Soprei Sobre as Pálpebras Ao mesmo tempo Que lia O epitáfio Muito simples Aqui Repousa Luiz Teodoro Carell Capitão Da infantaria De marinha Morto Pelo inimigo Em Torquim Orai Por ele Essa morte Datada De alguns meses Interneci-me A ponto De quase Chorar E Redobrei-a De solicitude E os meus cuidados Tiveram êxito Ela Voltou A si Eu Estava com Um ar Muito emocionado Eu Não sou Muito feio E não tenho Ainda 40 anos Compreendi Pelo seu Primeiro olhar Que seria Cortês E grata Ela o foi Com outras Lágrimas E contou Sua história Que saiu Por fragmentos Do seu peito Anelante A morte Do oficial Tombado Em Tonquim Ao cabo De um ano De casamento Depois De a ter Desposado Por amor Por quanto Orfã De pai E mãe Ela possuía Apenas O dote Regulamentar Consoleia Reconforteia Soerguia Levanteia E depois Não fique assim Disse-lhe Venha E ela Murmurou Eu não me sinto Com forças Para caminhar Eu vou Ampará-la Obrigada Senhor Vinha também Chorar Um morto Sim Senhora Uma morta Sim Senhora A sua esposa Uma amiga Pode-se Amar uma amiga Tanto como Uma esposa A paixão Não olha A leis Sim Senhora E eis Que Eis-nos Caminhando Juntos Ela Apoiada Em mim Eu quase A carregando Pelos caminhos Do cemitério E quando Saímos Ela murmurou Desfalecendo Eu creio Que vou Desmaiar Quer entrar Em algum lugar Tomar Alguma coisa Sim Senhor Vi um Restaurante Um desses Restaurantes Onde Os amigos Dos mortos Vão festejar O penoso Trabalho Concluído E entramos Fiz-lhe Beber Uma xícara De chá Bem quente Que pareceu Reanimá-la Assomou-lhe Aos lábios Um vago Sorriso E falou De si Era tão triste Tão triste O ver-se só Toda a vida Sozinha Em casa Noite e dia Não ter mais Ninguém A quem tributar Afeição Confiança Intimidade Aquilo Parecia sincero E nos seus lábios Tornava-se Gentil Eu Me internecia Ela era Muito moça Vinte anos Talvez Fiz-lhe Uns elogios Que ela aceitou Muito bem E depois Como se fizesse Tarde Propus Reconduzi-la Para casa Num carro E ela aceitou E no fiacre Ficamos de tal modo Junto Um ao outro Ombro Com ombro Que o nosso calor Se misturava Através da roupa O que é Sem dúvida nenhuma A coisa mais Perturbadora Desse mundo E quando o carro Parou na casa dela Murmurou Eu sinto-me incapaz De subir a escada Sozinha Porque moro No quarto andar O senhor tem sido Tão bom Quer ter ainda A bondade De dar-me o braço Até o meu apartamento Apressei-me A ceder E ela subiu Lentamente Ofegando muito E depois Em frente A porta Acrescentou Entre um momento Para que eu possa Agradecê-lhe E naturalmente Entrei Era uma habitação Modesta Até mesmo Um pouco pobre Porém Agradável E bem arrumada Sentamos-nos Lado a lado Num pequeno sofá E ela falou Novamente Na sua solidão Tocou a cineta Chamando a criada Afim de me oferecer Algo para beber A criada Não veio E eu fiquei Encantado Calculando Que a tal criada Não devia vir Senão de manhã Seria o que se chama Uma arrumadeira De casa Ela havia tirado O chapéu E era Verdadeiramente Gentil Com seus olhos Claros Fixos em mim Tão bem fixos E tão claros Que tive uma Terrível tentação E a ela cedi Tomei-a em meus braços E sob suas pálpebras Que se cerravam De súbito Depositei beijos 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 E mais beijos E ela se debatia Repelindo-me E repetindo Acabe 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 De uma vez Que sentido Daria a ela Essa palavra Em semelhante Acabe Pode haver pelo menos dois Para fazê-la calar Passei dos olhos Para a boca E dei a palavra Acabe A significação Que eu preferia Não resistiu muito Quando nos tornamos A olhar Após esse ultraje A memória Do capitão morto No Tonquim Ela Apresentava Um ar lânguido Enternecido Resignado Que dissipou A minha inquietação Fui Então galante Solícito Grato E após nova palestra De cerca de uma hora Perguntei-lhe Onde costuma jantar? Num pequeno restaurante Aqui perto Sozinha? Sim, naturalmente Quer jantar comigo? Onde? Num bom restaurante No Boulevard Ela resistiu um pouco Eu insisti Cedeu afinal Dando-se a si A si mesma Esta desculpa Aborreço-me Tanto Tanto E depois acrescentou Preciso pôr um vestido Um pouco menos escuro E entrou no seu quarto De dormir E quando de lá saiu Estava de meio luto Encantadora Fina e esbelta Num toalete cinzenta Muito simples Tinha evidentemente Traje de cemitério E traje de cidade E o jantar E o jantar Foi muito cordial Ela bebeu champanhe E iluminou-se Animou-se E eu voltei A casa dela Com ela E essa ligação Atada sobre túmulos Durou cerca de três semanas Mas nos cansamos de tudo E principalmente das mulheres Deixei-a Sobre o pretexto De uma viagem Indispensável Tive uma partida Muito generosa Que ela muito Me agradeceu Fez-me prometer Fez-me mesmo jurar Que voltaria Após o meu regresso E parecia estar Realmente caída Por mim Corri em busca De outras ternuras E passou-se Mais ou menos Um mês Sem que a ideia De rever aquela Pequena amorosa Funerária Fosse Suficientemente Forte Para que eu cedesse Ao seu impulso Entretanto Não a esquecera E a sua recordação Perseguia-me Como um mistério Como um problema De psicologia Como uma dessas Questões inexplicáveis Cuja solução Nos inquieta E eu não sei porquê Um dia Imaginei que Tornaria a encontrá-la No cemitério De Montmartre E fui até lá Passei muito tempo Sem encontrar ninguém A não ser os visitantes Habituais do lugar Os que Os que não cortaram Ainda toda aquela relação Com seus mortos O túmulo do capitão Morto no Tonquim Não tinha Carpideiras No seu mármore Nem flores E nem coroas Mas Como me Perdesse Num outro recanto Dessa grande cidade Dos mortos Avistei de repente Na extremidade De uma estreita Avenida de cruzes Vindo para o meu lado Um casal De luto pesado O homem e a mulher Oh assombro Quando eles se aproximaram Eu o reconhecia Era ela Era ela Viu-me E corou E como se Como arroçasse ao passar por ela Fez-me um pequenino sinal Ou uma olhadela Que significava Não me reconheça Não me reconheça Mas que também parecia dizer Venha ver-me Meu querido O homem era Era de boa aparência Sim Distinto Elegante Oficial da legião De honra De uns cinquenta anos Mais ou menos E ele a amparava Como eu a amparar Ao sair do cemitério Retirei-me estupefato Perguntando a mim mesmo O que era aquilo Que eu acabara de ver A que raça de seres Pertencia Aquela caçadora Sepulcral Seria uma simples cortesã Uma prostituta Inspirada Que ia colher Sobre os túmulos Os homens tristes Perseguidos pela imagem De uma mulher Uma esposa Ou amante E perturbados ainda Pela recordação Das carícias Desaparecidas Seria ela única Serão Elas Várias Será aquilo Uma profissão Ou será que se faz O cemitério Como se faz A avenida As tumulares Ou então Teria sido ela A única A ter aquela Idéia Admirável De uma profunda Filosofia De explorar As saudades De amor Que são Reanimadas Nesses lugares Súnebres E bem Quisera eu Saber De quem Era ela Viúva Nesse dia Se inscrever Inscreva-se